O Algarve, desde agosto, que já se pode viajar de barco quase como quem passeia pelas ruas de uma cidade. O Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve transpôs para o mapa o nome dos bancos de pesca que os pescadores usam como referência. O interesse suscitado poderá levar em breve a que essa informação venha a constar do GPS. Visto de cima parece igual, apenas um imenso mar. Mas quem conhece sabe de caminhos, subidas, descidas, atalhos, que podem levar a importantes bancos de pesca ou simplesmente bons lugares para mergulho. No mar também temos o canhão de São Vicente, que é um dos maiores canhões de Portugal, portanto é um valso marino, que vai aos 5 mil metros relativamente perto de costa. Temos também o canhão de Portimão, temos montes marinos e temos as várias zonas, as várias pedras, que são as zonas rochosas, temos os limpos, que são as zonas de areia. Há áreas que, por serem bancos de pesca ou ratoeiras para as artes, foram sendo batizadas e usadas como referência pelos pescadores. Quando as pedras foram, vamos ao Cerro, à Avanca, Talã da Couve, ao Papazóis, à Barra Velha. Há nomes que derivam do nome do pescador que lhe deu o nome ou que tornou o local famoso, por exemplo, uma grande pescaria. E estou-me a lembrar da pedra de Joaquim Tomás, em frente à quarteira, é uma delas. Há outras que têm a ver com a forma das rochas, das pedras do chouriço ou a pedra do anzol, em que foi possível, por serem relativamente baixas, ou por, pela sonda ou pela sondagem, que se percebeu a forma do fundo. Eu aprendi com o meu pai, tenho 58 anos, aprendi com o meu pai. Provavelmente o meu pai aprendeu com outra pessoa qualquer. E isso vem de geração para geração. Aproveitar este património oral dos pescadores e, de uma forma científica, materializá-lo em mapa, foi o que cinco investigadores do Centro de Ciências do Mar decidiram fazer, numa altura em que já tinham em marcha um projeto para cartografar os bancos de pesca na costa Algarvia. Durante meses, percorreram os 17 portos de Vila Real de Santo António, a Odisseis. Falaram com mestres, pescadores e armadores. Vávamos mapas, como a quadrícola, em que os pescadores eram convidados a não só dizer onde pescavam, a área de pesca, mas também o nome que normalmente lhes estava associado. Foram entrevistados 200 pescadores. Júlio Alhinho foi dos que mais se entusiasmou com o projeto. Homem do mar, há 58 anos, começou com o pai e foi com ele que deu nome a um dos mares que vem agora no mapa da toponímia da costa Algarvia. E havia um tipo ali dos olhos d'água, chamou-se Laranjinha, que já faleceu, e ele apanhava muito peixe. Nós andávamos com a rede do bezugo. Eu disse, onde é que este homem pesca, apanha tanto o bezugo e bicas e depois, com a continuação do tempo, descobrimos onde é que era. E a própria batizei, o mar do Laranjinha. No levantamento feito pelo CC Mar, foram registadas 7 mil indicações. Foi preciso depois fazer uma seleção desses dados e reduzi-los a 500 entradas. Tudo nomes validados por um pequeno grupo de especialistas, representativo de cada zona. E então o que fizemos foi escolher uma comissão de avaliação, portanto uma comissão de sábios, digamos assim, em que escolhemos mestres mais experientes, mais antigos e com um conhecimento muito forte desta parte. E por áreas do Algarve, portanto cobrindo todo o Algarve, para que validassem na sua própria região os nomes. E são esses que ficam e são esses que estão neste mapa. Um mapa que vai um pouco além da plataforma continental, para lá das 6 milhas, mais ou menos 12 quilómetros da costa. Assinalados estão os nomes mais comuns entre a pesca artesanal e do cerco. Dados que para quem se interesse nesta fase estão a ser disponibilizados em PDF pela Universidade. Mas que dentro de algum tempo poderão ser integrados em GPS. Aberta fica a hipótese de estender o trabalho ao resto da costa portuguesa. E chamar a simples nomes os principais pontos de referência. Obrigado. Obrigado.